Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Especialmente meus alunos do nono ano. Quero conversar com vocês sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Qual a diferença? Vem comigo! Bom, minha gente, o livro didático do nono ano, lá na escola, é esse aqui. Então, eu e os meus alunos trabalhamos juntos com a coleção Para Viver Juntos, da SM. Eu gosto muito, tá? Aqui, no livro do nono ano, páginas 22, 23, 24, 25 e 34, 35, 36, 37. A gente tem esse assunto aqui, tá? Olha só, colocado como revisão, tá? Então, esse é assunto de oitavo ano. E o nono ano vai virar título de revisão. Vamos revisar, então, realmente, eu já expliquei isso para os meus alunos, tá? Bom, vamos lá. Qual é a diferença entre duas orações... Vou falar sobre uma frase com duas orações somente, tá? Entre duas orações que aparecem coordenadas e de duas orações em que uma delas é subordinada à outra. Eu acho que eu já expliquei muito só com isso aqui que eu acabei de falar, né? Quando eu tenho orações, de certa forma, autônomas, numa mesma frase, A gente tem duas orações coordenadas, ou seja, ordenadas lado a lado. Eu vou tomar uma xícara de café e você, na sua casa, vai tomar um copo de leite. É claro que, logicamente, né? Existe uma relação aí, eu relacionei as duas coisas. Eu falei sobre algumas bebidas que nós vamos aproveitar, tanto eu quanto você. Elas são ligadas semanticamente, elas estão relacionadas. Quer dizer, não foi à toa que eu coloquei as duas numa mesma frase. É verdade, tudo isso é verdade. Agora, sintaticamente, são duas frases autônomas, são duas orações autônomas numa mesma frase. Eu vou tomar um café e você vai tomar um copo de leite aí na sua casa, tá? Se eu separar tudo isso, eu tiro uma das duas, eu sei lá, só uso uma delas, eu vou tomar um café. Tá resolvido. Se eu separar a outra, você na sua casa vai tomar um copo de leite, tá resolvido. Nós temos duas orações autônomas, coordenadas, colocadas uma do lado da outra, com a conjunção E aí, juntando as duas. Ok, gente? São orações coordenadas. Esse é o princípio, esse é o conceito, tá minha gente? Agora, se eu disser, eu quero, eu gosto de tomar café quando, sempre, eu gosto de tomar café quando quero. Você vê que quero é uma frase, né? É uma oração, né? Vê que quero é uma oração. Cada estrutura que gira em torno de um verbo é uma oração. Então, eu gosto de tomar café quando quero. A frase, quando quero, ela não é autônoma. Eu posso dizer uma outra coisa, construir outro tipo de frase com quero, mas eu gosto de tomar café quando quero. Esse quando quero, necessariamente se subordina ao gosto de tomar café. É subordinada. Ela é como se fosse, ela é o, como se fosse um ajunto de eu gosto de tomar café. Então, ela é um membro, é uma oração que constitui uma parte daquela oração inicial. O sujeito é o mesmo. Eu gosto de tomar café quando eu quero. Só que essa outra oração, quero aí, ela é dependente da eu gosto de tomar café. Porque esse eu quero aí, é um elemento de eu gosto de tomar café. Quando quero. A junta de verbial, mas a gente vai falar sobre a junta de verbial depois, tá? Então, aqui a gente tem duas orações relacionadas, ligadas, dependentes, tá? Eu gosto de tomar café, ela é a principal, tá? Entre duas orações em que existe uma relação de subordinação, existe uma relação de subordinação, tem uma que é principal e a outra que se subordina a essa principal. Então, eu gosto de tomar café, é a oração principal. Quando quero, é subordinada a eu gosto de tomar café. Gente, isso aqui, bem rapidinho, é somente o conceito, tá? Nono ano e quem quiser, tá? Pra você identificar qual é a diferença entre orações coordenadas, uma frase com orações coordenadas, ordenadas lado a lado, e orações em que existe uma relação de subordinação. Tem uma que é principal e a outra é subordinada a ela. Então, é isso que a gente chama de orações coordenadas e orações subordinadas. Tá, meus amores? Por hoje é só, tá? Meus bens, queridos, lindos. O sol resolveu se esconder atrás das nuvens. A nossa iluminação já não está tão boa como foi nos outros vídeos que eu gravei hoje. Beijo pra todos vocês. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos. Inscreva-se no canal, tá? Meus queridos, lindos, gostosos. Tchau!